Pra mim, a Tori é uma das personagens mais incríveis da série Cobra Kai. Em filmes e séries, eu sempre gostei de analisar os vilões, as motivações por trás de cada um. E no vídeo de hoje, eu quero fazer um paralelo da vida de Tori Nichols com o seu sensei, John Kreese. E vocês vão ver que eles têm muito mais em comum do que vocês imaginam. E vocês conferem tudo isso agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerdfusão. Nesse caso, vamos assistir. Fala galera, eu sou o André Pacheco e esse é o Nerdfusão. Antes de começar com essa teoria, com essa reflexão maluca, galera, já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações pra vocês receberem sempre em primeira mão as últimas novidades sobre Cobra Kai. Lembrando que ainda está valendo o nosso desafio de 50 mil. Nosso desafio 50k. Onde o nosso querido Charlie Borba vai fazer o Moicano do Hulk. se nós alcançarmos 50 mil inscritos aqui no canal e ele atingir 5 mil seguidores lá no seu perfil, arroba Charlie Borba, no Instagram, galera. Então, já se inscreve no canal e já segue lá o Charlie Borba, pra que antes da estreia da quarta temporada, a gente possa ver essa beleza de Moicano. Quando eu vi a Tori pela primeira vez na primeira temporada, eu logo vi um grande potencial nessa personagem. E como a série surpreende por jogar os personagens de um lado pro outro, entre heróis e vilões, eu no começo achei que a Tori seria como se fosse uma espécie de Daniel-san no primeiro filme. O jovem pobre e sem pai e a Samantha Larusso seria como se fosse o Johnny, o playboy mimado, que não sabe levar um não. E que logo foi forjado e corrompido por John Kreese com a sua filosofia do Cobra Kai sem misericórdia. A série acabou nos surpreendendo e colocou Tori Nichols num caminho de autodestruição. Um caminho muito parecido com o caminho de John Kreese, que ele é apresentado também nessa terceira temporada de Cobra Kai. John Kreese também passou por vários traumas desde a sua adolescência. Assim como Tori, ambos possuem ausência paterna e ambos são de origem muito pobre. Tori e Kreese trabalharam em lugares parecidos, ambos foram humilhados, intimidados e ambos possuem mães doentes, a qual eles são os responsáveis em cuidar. Olha só como eles começam a ficar parecidos olhando por esse ângulo. Enquanto John Kreese foi forjado pela mente doentia do Capitão Turner, a Tori está sendo forjada pela mente também doentia do próprio John Kreese. E a Tori está absorvendo toda a ideologia do seu mestre, incorporando nela mesmo a filosofia de bater primeiro, bater forte e sem misericórdia. A mãe de John Kreese cometeu o suicídio. E a mãe da Tori está muito doente e nós não sabemos o que vai acontecer com ela ainda. E eu ainda trago uma outra relação que eu vi na série que eu achei muito parecida com as histórias de ambos, que é uma cena na pista de patinação onde a Tori acaba sendo derrubada pela Samanta, de uma forma muito parecida como o jovem John Kreese é derrubado nos flashbacks que nós vimos na terceira temporada. Será que o impiedoso John Kreese, ele se vê na imagem de Tori Nichols e está preparando a Tori para ser a sua sucessora? Ou o John Kreese é benevolente o suficiente para estar somente ajudando a jovem? Eu não consigo acreditar em John Kreese e vocês. O Capitão Turner, além de um grande manipulador, ele levou o John Kreese aos extremos, ao seu limite com o seu treinamento e com a sua forma de passar os seus ensinamentos. Enquanto a Tori agora, com a sua dívida de gratidão com o John Kreese, começa a mergulhar profundamente nos ensinamentos e na mente do seu sensei perturbado. Enquanto o John Kreese foi extremamente pressionado pelo Capitão Turner, a Tori ainda não sofreu esse tipo de pressão por parte de John Kreese, que aparentemente, de forma sorrateira, parece que quer mais cuidar dela. Mas eu acho que a quarta temporada nos reservam muitas surpresas. Uma teoria que surgiu em uma das nossas lives, uma das brincadeiras que eu fiz, que John Kreese poderia manipular a Tori juntamente com o Terry Silver. Fingindo estarem preocupados com o tratamento da mãe dela, tirando a mãe dela de casa e colocando ela num centro de tratamento, enquanto a Tori ficaria 100% focada no seu treinamento para o torneio. Nessa brincadeira, nessa teoria, imaginamos que a mãe da Tori morre, e John Kreese acaba escondendo dela a morte da própria mãe, assim como o Capitão Turner escondeu de John Kreese a morte da sua namorada. Isso também seria um grande plot para levar a série para duas coisas, ou a redenção da Tori, ou que ela realmente mergulhasse no abismo que é a mente perturbada de John Kreese. Mas será que na quarta temporada nós veremos o despertar da Tori para a realidade, e ela vai ter a sua redenção, ou ela vai realmente assumir o lugar e a liderança do seu sensei quando ele se for? Talvez na quinta ou sexta temporada, no futuro da série. Mas agora é a opinião de vocês, deixe aqui nos comentários galera, o que vocês acham que vai acontecer na relação de Tori Nichols e John Kreese nesta quarta temporada. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e vocês já sabem, cobra cai, nunca morre! Transcrição e Legendas Pedro Negri